Também presidente do STJ, Laurita Vaz, presidente do TST, Ives Gandra Martins Filho. A Ordem do Cruzeiro do Sul tem sua origem ligada à Ordem Imperial do Cruzeiro, criada por Dom Pedro I em dezembro de 1822. A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul originou-se da extinta Ordem Imperial do Cruzeiro, instituída por decreto do Imperador Dom Pedro I. A atual Ordem foi estabelecida pelo Decreto 22.165, de 5 de dezembro de 1932, do presidente Getúlio Vargas. A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul é a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros. Sua concessão dá-se por decreto presidencial, configurando-se em ato de relações exteriores. Neste momento, fará uso da palavra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes. Excelentíssimo presidente da República, professor Michel Temer, sua excelência, o senhor ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, Sua excelência, o senhor ministro das Relações Exteriores, José Serra, sua excelência, a senhora presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, cara advogada-geral da União, ministra Grace, sua excelência, o senhor presidente do Superior Tribunal, Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Tocuato Jardim, senhor presidente da Corte Europeia de Justiça, Quen Lennart, senhor secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão, senhores embaixadores e representantes do Corpo Diplomático, ilustres senhores homenageados, doutor Albert Sachs, Carlos Blanco de Moraes, Gunta Toibna, Jeffrey Joel. Senhoras e senhores, tomei a iniciativa de propor ao chanceler José Serra e ao presidente Michel Temer a condecoração desses ilustres professores em razão dos seus relevantíssimos serviços prestados não apenas à ciência do direito, mas também ao desenvolvimento dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito em diversas partes do mundo. Fiquei muito honrado em obter pronta resposta do Estado brasileiro, representado pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Presidência da República, com a concordância da concessão da mais alta condecoração do governo brasileiro a personalidades estrangeiras, a ordem do Cruzeiro do Sul. Por isso, desde já agradeço a todos que colaboraram para que o dia de hoje se realizasse. Começo por mencionar o professor Carlos Blanco de Moraes. Exime constitucionalista português, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vice-presidente do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e presidente da Comissão Coordenadora Científica do Centro de Investigação em Direito Público em Portugal. Sua trajetória acadêmica é marcada por reflexões teóricas de grande densidade e relevância sobre diferentes áreas do direito público e, em especial, do direito constitucional. Suas inúmeras obras jurídicas versam sobre temas fundamentais do direito constitucional e constituem valiosa referência teórica sobre a organização do Estado português e do processo legislativo em Portugal. Ao lado de sua inestimável produção científica, há que se destacar a atuação prática do professor Carlos Blanco no âmbito do direito constitucional, ao tratar de questões que desafiam o cotidiano político-institucional da República Portuguesa. É consultor principal da presidência do Conselho de Ministros, tendo exercido também as funções de consultor para assuntos constitucionais do presidente da República Portuguesa, de consultor principal da presidência do Conselho de Ministros e de membro do Conselho Superior da Magistratura de Portugal. A realidade brasileira também tem sido constante objeto de reflexão do professor Carlos Blanco de Moraes, que analisa com grande esmero as controvérsias mais atuais e relevantes do nosso direito constitucional. Carlos Blanco de Moraes, enfim, apresenta-se como importante referência no estudo do direito político-constitucional para todos os constitucionalistas de língua portuguesa, tendo contribuído decisivamente para o enriquecimento da reflexão jurídica no Brasil. Albert Louis Sachs. Nascido na África do Sul, em Joanesburgo, Sachs é filho de imigrantes judeus da Lituânia, quando esta ainda era parte do Império Russo. Seu pai sempre participou ativamente do embate político e foi nesse ambiente que Albert Sachs cresceu. Quando isso ainda não era comum, Sachs sempre buscou conviver com brancos e negros de forma igual e aprendeu a tratar todos os homens e mulheres da mesma forma. Com 21 anos, tornou-se bacharel em Direito e começou sua militância. Defendeu pessoas acusadas sob leis discriminatórias e combateu o Apartheid com todas as suas forças desde o princípio. Sendo um dos líderes do Movimento pela Liberdade, foi preso, colocado em cela solitária por mais de cinco meses. Exilou-se no Reino Unido, onde completou seu doutorado na Universidade de Sachs, depois em Moçambique. Na cidade de Maputo, perdeu um braço e a vista de um dos olhos em razão de uma bomba que explodiu em seu carro. Após esse episódio, voltou novamente suas atenções ao seu país e preparou-se para auxiliar na construção de uma nova Constituição Democrática para a África do Sul. Serviu como membro da Comissão Constitucional e da Executiva do Congresso Nacional Africano. Enfim, foi indicado para a Corte Constitucional da África do Sul pelo presidente Nelson Mandela em 1994. Sua principal contribuição na Corte se deu indubitavelmente no combate à discriminação até a sua aposentadoria em 2009. Seus escritos acadêmicos também se destacam nas áreas da discriminação racial, sexual e do direito à vida. Enfim, a vida de Alves Sachs é um exemplo para nós e para os jovens brasileiros de luta pela liberdade e pelos valores da solidariedade tão caros a todos os seres humanos. Agora, quanto a Jeffrey Joel, diretor fundador do Centro Bingham para o Estado de Direito, Joel é responsável pela criação desse instituto único que leva às localidades menos desenvolvidas os valores de previsibilidade e segurança tão caros ao princípio do Estado de Direito e que tanta falta fazem, sobretudo, as populações mais carentes. Sua preocupação não está apenas em garantir regras estáveis a comunidades muitas vezes oprimidas em razão do decisionismo mais cruel por parte dos governantes autoritários, mas também em garantir os meios para o desenvolvimento social e econômico de todos os povos. Jeffrey Joel recebeu o título de ser da coroa inglesa e é um dos grandes advogados de seu país e professor em mérito de Direito Público na University College de London, onde foi por duas vezes reitor. Em 2011, foi condecorado pela rainha pelos relevantes serviços prestados à área de direitos humanos, democracia e Estado de Direito. É autor de inúmeras publicações que têm repercussão relevantíssima em todas as partes do mundo e também no Brasil. Em sua incasável militância em favor do Estado de Direito e da democracia, atuou como conselheiro para assuntos constitucionais de diversos países, além de ter servido à Comissão de Veneza, que é o Conselho da Comissão Europeia para a Democracia, onde nos conhecemos. Por fim, Jeffrey é membro da Comissão Real de Combate à Poluição, dirige o conselho de um dos principais institutos para a filantropia na Inglaterra, além de desempenhar diversas outras atividades. Agora, por último, Gunther Teubner. É professor emérito da Goethe-Universität Frankfurt, a mãe, na Alemanha. Professor também, o Centennial Professor na London School of Economics e no Instituto Europeu de Florença. Reconhecido como um dos maiores juristas da atualidade, é membro das principais academias de ciência, entre elas a Bridge Academy, a National Academie der Wissenschaft. O caráter inovador e original de sua contribuição acadêmica tem sido prestigiado internacionalmente, com inúmeras distinções, honrosas e relevantes prêmios atribuídos às ciências do direito na academia global. Além do inestimável cabedal jurídico e da excelência como professor, Teubner tem chamado a atenção pela originalidade de sua obra, atualização e profundidade conceitual que permitem novas abordagens para o estudo do direito. Para além da relevância teórica, as obras de Teubner se aproximam de determinados campos concretos do direito, discutindo conceitos jurídicos até então quase estáveis e demonstrando como a relação entre teoria e prática pode ser produtiva para a dogmática do direito propriamente dita. Por fim, sua sólida formação em direito privado permite-lhe divisar novos meios de produção normativa e assim de criação do direito que terão impacto profundo nos sistemas constitucionais do mundo moderno. Por isso, contribui enormemente para o avanço das ciências jurídicas e sociais também no Brasil, onde tem obras traduzidas, conhecido seu texto sobre autopoese e ainda hoje estamos lançando o livro dele sobre constitucionalismo na sociedade. São todos, portanto, ilustres personalidades, presidente do cenário jurídico político internacional, de modo que manifesto meu particular contentamento com a concessão da honorífica comenda da Ordem do Cruzeiro do Sul por vossa excelência a essas personalidades. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do ministro das Relações Exteriores, José Serra. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, senhores embaixadores acreditados junto ao governo brasileiro aqui presentes, Jorge Wichel, da Alemanha, Jorge Cabral, de Portugal, Julie Ramamboea, da África do Sul, e o Azemir, encarregado de negócios do Reino Unido. Queria cumprimentar também o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, ministro da Transparência, Fiscalização e Contraloria, Geral da União, Torquato Jardim, senhora advogada-geral da União, Grace Mendonça, senhora presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Ganda Filho, e presidente da Corte Europeia de Justiça, Cohen Lenaertes. Queria, por último, saudar os senhores agraciados com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, professor Albert Louis Sachs, ou Albi Sachs, professor Carlos Blanco de Moraes, nosso amigo, professor Günther Teubner e professor Jeffrey Lowell. É com muita satisfação e uma honra que participamos desta cerimônia. Em muito boa hora, o presidente Michel Temer acolheu a sugestão do ministro Gilmar Mendes de homenagear os professores citados por nós, concedendo-lhes a mais alta condecoração do governo atribuída a cidadãos estrangeiros, a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, grau de comendador. Trata-se de um justo tributo que prestamos a longa trajetória desses quatro juristas de renome mundial, na promoção da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos. Sua atuação universitária e sua prática jurídica constituem exemplos para as novas gerações de como enfrentar os múltiplos dilemas envolvidos na construção de uma sociedade mais justa. A presença dos homenageados é um exemplo do muito que temos avançado no diálogo e na cooperação com outros centros de pensamento. Essa troca de experiências é um exercício de enriquecimento mútuo que nos incita a pensar de maneira mais crítica e criativa sobre problemas comuns. A história do professor Albi Seix confunde-se com a luta do povo sul-africano contra o apartheid. Ao longo de quatro décadas, ele viveu diariamente essa causa, como ativista, como defensor de direitos civis, circunstâncias que lhe renderam a prisão, o exílio e as sequelas físicas decorrentes do grave atentado contra a sua vida em Moçambique, como citou aqui o ministro Gilmar Mendes. Ao ser nomeado juiz da Corte Constitucional pelo presidente Mandela, o professor Sacks continuou, por meio de suas decisões, a ter grande influência na conformação de uma sociedade inspirada no ideal de igualdade e no respeito à dignidade humana. A força de vontade, a coragem e a inteligência de figuras públicas como ele foram fundamentais para os enormes avanços logrados pela África do Sul nos últimos anos. Como afirmou Mandela, não há caminho fácil para a liberdade e a trajetória do nosso homenageado com sofrimentos e conquistas extraordinárias é um grande exemplo a esse respeito. Saudamos aqui ao professor Carlos Blanco de Moraes, catedrático de Direito Constitucional da Universidade de Lisboa, ele que tem sido um dos grandes impulsionadores da cooperação entre Brasil e Portugal no campo do direito. Brasil e Portugal são dois países irmãos que compartilham não apenas a mesma tradição jurídica, mas uma história comum. E o professor Moraes, frequente colaborador das nossas universidades, tem contribuído ativamente para manter viva essa proximidade entre nossas escolas de pensamento jurídico. O professor Teubner, um dos expoentes da sociologia e teoria do direito, é hoje um dos juristas alemães mais estudados no Brasil. Sua obra mais recente aprofunda reflexão sobre um tema particular, ou de particular relevância, diria, que é o papel do direito e do estádio nacional no mundo globalizado, em que grandes assimetrias desafiam nossa capacidade de assegurar os direitos civis, direitos políticos e direitos sociais dos nossos cidadãos. Da atuação do professor Jeffrey Joel, eu destacaria a relevante contribuição aos estudos constitucionais, com ênfase na promoção do Estado de Direito no mundo contemporâneo e na defesa dos direitos e garantias individuais. Saliento seu papel como o dos fundadores do Bingham Center of the Rule of the Law, instituição relevante na promoção da cidadania, dos direitos humanos e do acesso à justiça. Eu atuei como deputado constituinte num momento importante da história do Brasil, em que retomávamos nossa democracia após um hiato de mais de duas décadas. Por isso, quero dizer que a conquista, por isso quero dizer, perdão, que o Estado de Direito e o respeito aos direitos de cada um de nós é uma conquista que devemos trabalhar para preservar e reconquistar a cada dia. Incansavelmente, não podemos deixar jamais de encarecer a importância de que todos os poderes atuem sempre de acordo com a lei, sem interferir nas liberdades fundamentais dos cidadãos. Não pode haver democracia onde não há direito. O respeito à legalidade é a base de qualquer sistema político, pois é ele que nos protege dos abusos e permite um encaminhamento adequado de conflitos. E esse é um traço comum na obra dos nossos homenageados. Sua história profissional é marcada pelo empenho na defesa dos valores que hoje são fundamentais na sociedade brasileira. A prevalência da lei, o acesso à ampla justiça e a promoção e a proteção dos direitos humanos. No mundo atual, o direito terá papel ainda mais importante. Embora a globalização tenha avançado no plano econômico, ela ainda não se estendeu ao indivíduo que enfrenta diariamente obstáculos para circular e exercer suas liberdades no mundo. Garantir que os direitos não se esgotem na esfera nacional, mas sejam respeitados também no plano internacional, continuará sendo um grande desafio para nós enfrentarmos. Devemos, por isso, buscar uma ordem internacional que esteja assentada em regras mais justas e em menos desigualdades econômicas e sociais entre os países. Este continuará sendo um dos paradigmas da atuação do Brasil no mundo. Montaigne assinalou que a mais honrosa das ocupações é servir ao público e ser útil ao maior número de pessoas. A imposição da insígnia do Cruzeiro do Sul é um reconhecimento do governo brasileiro, do governo do presidente Temer, a fidelidade dos nossos homenageados a essa importante lição. Que eles continuem se dedicando às causas públicas por muitos anos. Muito obrigado. Convidamos os agraciados com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul a tomar seu lugar no dispositivo. Neste momento, o presidente da República procederá à imposição das insígnias da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul no grau de comendador aos seguintes agraciados. Albert Luiz Sex. Carlos Blanco de Moraes. Giltner Toibner. Jaffrey Joel. Jaffrey Joel. O professor Carlos Blanco de Moraes, comendador da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, pronunciará palavras de agradecimento em nome dos agraciados. Sr. Presidente da República Federativa do Brasil, professor Dr. Michel Teber, Sr. Ministro das Relações Exteriores, professor José Serra, dirijo-me também às altas autoridades judiciárias e ministeriais aqui presentes, dirijo-me também a todos os representantes do corpo diplomático presentes nesta sessão. Decidiu o Chefe de Estado Brasileiro, decidiu o Estado Brasileiro, através de V. Exª, Sr. Presidente da República, agradecer os homenageados com a alta ordem do Nacional do Cruzeiro do Sul. Agradeço a académicos europeus e sul-africanos, que passo a citar o professor Gunther Teubner, da Universidade de Frankfurt, o professor Jeffrey Joel, do Bingham Center for the Rule of Law, e o professor Albi Sachs, ex-juiz da Corte Constitucional da África do Sul. Eu próprio recebo esta distinção em nome da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e do Centro de Investigação de Direito Público. Em nome de todos, agradeço a V. Exª a honra recebida em nome do Estado Brasileiro. A atribuição desta condecoração evidencia os laços estreitos que existem entre o Brasil e toda a comunidade jurídica de direito europeu e também anglo-saxónica. De facto, o Brasil integra um património jurídico comum. O nosso modesto contributo apenas serviu para estreitar os laços, não só entre os nossos países, mas também entre as nossas academias, tendo em vista o progresso do direito, fundamentalmente do direito público, administrativo e constitucional. No que a Portugal diz respeito, nunca, como hoje, foi tão intensa a cooperação entre as academias portuguesas e brasileiras e, como disse o Ministro José Serra, no fundo construímos uma escola comum. E, de facto, nunca foi tão intenso o intercâmbio entre doutorados, entre mestres, e também nunca foi tão produtiva a realização de projetos comuns de pesquisa. Limito-me, portanto, a terminar esta breve intervenção fazendo votos para que, enfim, esta distinção que recebemos possa, de alguma forma, ser um exemplo para gerações futuras de juristas que possam mais tarde, a quem possamos mais tarde passar o testemunho, continuarem esta estreita cooperação jurídica e cultural com um país, no caso de Portugal, um país irmão, que é o Brasil, uma grande potência no continente americano e, por isso mesmo, esta mesma distinção só nos pode honrar em função, enfim, até do peso que a honra recebida acaba por revelar para todos nós. Portanto, muito obrigado. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Senhores agraciados com a Ordem Nacional do Correio do Sul, senhor ministro das Relações Exteriores, José Serra, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, senhores ministros de Estado, Eliseu Padilha, Torquato Jardim, Grace Mendonça, senhor secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Calvão, senhor professor Mandel Gonçalves Ferreira Filho, senhoras e senhores, eu quero, em rápidas palavras, dizer da extraordinária satisfação que tive, na qualidade de professor de direito constitucional e não de presidente da República, de aderir logo à sugestão que foi feita pelo professor Gilmar Mendes e pelo ministro José Serra, no sentido de conceder a mais suprema honraria do Ministério das Relações Exteriores do Brasil para os eminentes professores, ora, homenageados. E isso tem uma simbologia muito grande, especialmente porque, como salientou José Serra, é o direito que preside as relações sociais em todos os países. E ao presidir as relações sociais, o que busca é o equilíbrio, o que busca é a harmonia, o que busca exatamente é a tranquilidade social. Esta é a ideia básica do direito. Ou seja, ele também tem esse caráter imperativo, exata e precisamente para que eu, quando praticar um ato no Estado brasileiro, eu saiba quais são as consequências deste ato. E, portanto, a simbologia aqui no Brasil hoje é muito forte, porque os eminentes professores são pessoas dedicadas à ciência jurídica, mas pude verificar pela biografia aqui delineada que todos eles tiveram uma participação institucional, uma participação política, uma participação na cidadania muito intensa em todos os seus países. E aqui eu quero registrar um fato que sempre me chamou muito a atenção ao longo da minha vida profissional e da vida profissional daqueles que se dedicam à ciência jurídica. Verificaram que todos eles aqui foram, digamos, empunhadores da bandeira da democracia. E é interessante, como nós outros da área jurídica, nós temos uma vocação muito acentuada para a democracia, para a vida pública, porque o jurista, em geral, ele vive da contestação. A primeira coisa que um jurista recebe, seja quando escreve os preciosíssimos trabalhos que os eminentes professores escreveram, ou seja, quando se inicia na vida profissional, como advogado, como promotor público, como delegado de polícia, como procurador, a primeira coisa que ele recebe quando se manifesta é uma contrariedade, é uma contestação. A controvérsia que se estabelece se dá precisamente no campo da interpretação do direito. Então, nós outros da área jurídica e suas excelências, certas e seguramente também se pautam por esses critérios, estão acostumados à contestação. E a contestação é que tipifica a democracia. Na democracia, a primeira coisa que você tem é a contrariedade, é a controvérsia, é exatamente a contestação. Um advogado, quando peticiona, a primeira coisa que recebe é a contestação. Quando o juiz de primeiro grau faz a sua decisão, profere sua decisão, a primeira coisa que ele recebe é um recurso para dizer que a sentença está equivocada e daí percorre as instâncias do Poder Judiciário. Então, nós, aliás, nós, quero dizer, os eminentes juristas e todos aqueles que se dedicam à ciência jurídica sabem, em primeiro lugar, que o direito é o regulador da vida social. Toda vez que há um desvio daquilo que está programado para a vida social, o que há é uma violação à Constituição que foi estabelecida, ou seja, a corporificação do Estado, tal como posta pela soberania popular em dado momento histórico, ela é violada e, por isso, deve ser controlada. Assim também, sob o foco político. Quando a democracia é violada, você precisa imediatamente contestar aquela violação. Por isso que eu digo que na ciência jurídica, que eles se dedicam ao trabalho, ao labor jurídico, tem muita vocação, age com muita tranquilidade para sustentar a democracia em todos os países. Então, reitero, senhores homenageados, senhoras e senhores, que ao examinar, ao ouvir a biografia de cada um dos agraciados, eu tive a nítida sensação de que estas singelas palavras que estou a mencionar, refletindo um pouco o que acontece na área jurídica, tem neles exatamente a expressão maior de quem se dedicou à organização do Estado e de quem se dedicou à democracia. Portanto, eu, na qualidade circunstancial de presidente da República, agradeço enormemente ao Gilmar Mendes e ao José Serra pela oportunidade de sediar aqui, no Palácio do Planalto, esta homenagem à democracia do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Encerrada esta cerimônia. Acompanhamos aí, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de entrega da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. A ordem é a maior condecoração brasileira concedida a estrangeiros. Este ano foram agraciados apenas juristas. Foram condecorados pelo presidente Michel Temer os juristas e professores de direito Albert Louis Sachs, da África do Sul, o português Carlos Blanco de Moraes, o alemão Gunther Teubner e o britânico Jeffrey Joel. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou daqui a pouco, às 8 da noite, com mais uma edição do Repórter NBR. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto